Legendas por TIAGO ANDERSON Bom dia, criançada do terceiro ano, como é que vocês estão? Vamos continuar com as nossas aulas, iniciar mais uma semana de bênçãos, que Deus proteja a nossa família, a nossa casa, a nossa escola. Vamos pedir proteção e sabedoria ao Papai do Céu, para que Ele abençoe a nossa semana de estudo, as nossas tarefinhas, e que dê paz e saúde ao mundo inteiro. Então vamos fazer nossa oração de início, fechar os olhinhos, e pedir, através do Pai Nosso, toda a proteção divina. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos agradecer, né, pela saúde, pelo estudo, pela sabedoria, pela paz, tudo que nós temos, vamos agradecer ao Papai do Céu. Bom, e nossa aula de ciências, a gente vai continuar ainda no mesmo capítulo. O capítulo de ciências ainda é o mesmo, capítulo 3, observando os animais, as páginas 90, ou melhor, 88, 89, 90 e 91, certo? Iniciando na página 88, a respiração dos animais. Aqui pede para que você faça uma experiência em casa, né, uma fita médica, uma caneta e um caderno. Mas de começo ele pergunta, o que ocorre com o seu tórax quando você respira? Então os pulmões, eles se localizam no tórax, né? Então aquele que é que você observe a inspiração e, ó, soltando, expiração, certo? Inspirar é você encher, certo? E expiração é você esvaziar. Bom, aqui é para que você use a fita, peça para um colega que ele expire profundamente. E retenha um ar nos pulmões. Meça o tórax dele com a fita médica e anote o valor no caderno. Em seguida, peça para o seu colega que expire, soltando o ar dos pulmões. Meça novamente o tórax dele e anote o valor obtido. Troque de lugar com o seu colega e repita o procedimento. Então aqui, você vai pedir para alguém na sua casa fazer esse procedimento com você, porque você vai anotar na hora que o pulmão estiver cheio de ar, né? Inspirou. E vai anotando. Depois você vai pedir para aquela pessoa esvazie, expire, certo? Solte, faça a inspiração e expiração, tá bom? Então, is é encher, né? Com i. E es é soltar. Expiração é soltar, esvaziar, certo? Depois dessa observação, na letra B, diz assim. As medidas do tórax após a inspiração e a expiração foram as mesmas? Sim ou não? Você vai perceber se modificou ou não. Lembrando que a gente está falando aqui da respiração do ser humano, certo? A gente vai chegar lá nos animais. Na letra C, converse com seus colegas sobre por que vocês acham que isso ocorreu. Então, por que houve essa mudança? Quando a gente enche, modifica de que, aliás, de quando soltamos, tem essa modificação. Então, é isso que você vai dizer. Você vai explicar por que modificou, certo? Ao realizar a atividade acima, você deve ter percebido que o tamanho do tórax varia durante a respiração. Essa variação ocorre devido à entrada e saída do ar dos pulmões, certo? Então, você vai observar por que tem alteração. Você vai ver por que alterou. Bom, aqui na página 89, a respiração é o processo pelo qual os seres vivos absorvem o gás oxigênio do ambiente e libera o gás carbônico do corpo. Então, absorve, entra o gás oxigênio e libera o gás carbônico. A forma como a gente expira e expira, certo? Então, aqui é o ser humano. O tipo de respiração varia entre os animais. Eles possuem estruturas especializadas em realizar as trocas gasosas, de acordo com o ambiente em que vive. Então, nós, seres humanos, vamos respirar diferente dos animais, por exemplo, que vivem dentro da água. Os peixes, né? A nossa respiração, a nossa do cachorro, do coelho, do jacaré, do ser humano, golfinho e entre outros, é através da respiração pulmonar. Esse exemplo que eu falei em cima. Já os peixes, os animais que vivem na água, a respiração deles é branquial. Por quê? É através das branquias. Tem aí na imagem, nesse segundo quadrinho, as branquias, que é onde eles absorvem o gás oxigênio da água. E a respiração branquial é observada, por exemplo, na maioria dos peixes. Aqui embaixo tem alguns animais, como a minhoca, que realiza a respiração cutânea. Eles absorvem o gás oxigênio do ambiente por meio do revestimento do seu corpo. Então, aqui está mostrando o revestimento do corpo e os vasos sanguíneos. É a forma como eles respiram. Já aqui, na outra imagem, alguns animais, como os insetos, respiram por meio de tubos, que se ramificam por todo o corpo. Então, esses tubos são conhecidos como traqueias. Esse tipo de respiração é denominado traqueal. Então, veja aí que a gente observou quatro tipos de respiração. A nossa, pulmonar, dos peixes, branqueal, a cutânea, que são alguns animais, tipo, por exemplo, a minhoca. E temos a última, que é através do sistema tranqueal. Por exemplo, temos alguns insetos. Certo? Olá! Bem-vindos a mais uma aula da Ken Academy Brasil. Hoje, vamos estudar a respiração dos animais. Começando pela respiração branquial, que seria a dos peixes, polvos e lulas. Estes animais respiram por meio de branquias, também conhecidas como guelras. A água passa pela boca do animal e passa pelas branquias, saindo pela abertura que existe em cada uma delas. Nas branquias, é onde existem muitos vasos sanguíneos e é lá que é feita a troca gasosa. Assim, se dá a respiração dos peixes. Agora, vamos ver como é feita a respiração dos insetos. Os insetos possuem tubos que formam o sistema traqueal para fazer essa troca gasosa. O ar entra por buracos posicionados na lateral do corpo dos insetos, chamados de espiráculos, e é conduzido pelo corpo através desses tubos. Cada tubo termina em uma célula especializada para fazer a troca gasosa. E assim, se dá a respiração dos insetos. Os próximos animais que nós vamos ver fazem a troca gasosa através da pele. Bom, estes animais são alguns moloscos, alguns anfíbios, alguns anelídeos, aqueles que parecem ter vários anéisinhos um ao lado do outro, como a minhoca, por exemplo. Quinidários, que são as águas-vivas, e nematódios, que, no caso, a lombriga é um ótimo exemplo. Bom, na pele destes animais, existem células que absorvem o oxigênio e fazem a troca gasosa, ajudando-os a respirar. O sapo, que é um anfíbio, precisa tanto da respiração feita pela pele, quanto pelo pulmão. Então, ele possui tanto a respiração cutânea, que é a da pele, quanto a pulmonar, que é a que veremos agora. A respiração pulmonar é feita pela maioria dos mamíferos, aves, alguns anfíbios e os répteis. Mesmo alguns mamíferos aquáticos, como a baleia, também fazem a troca gasosa pelo pulmão. Por isso, eles precisam ir até a superfície do mar, respirar e voltar para baixo da água. Além destes animais, nós também fazemos essa respiração. O ar entra pelo nosso corpo, vai até o nosso pulmão, onde faz a troca gasosa, depois o ar sai e, então, temos o nosso processo de respiração. Bom, vamos, então, a um breve resumo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Pronto, agora na página 90, o primeiro quesito é para que vocês indiquem o tipo de respiração de cada um desses animais. Então, tem aqui o tubarão cinzento do Recife, na letra A, na letra B tem o gafanhoto. A gente sabe que a maioria dos animais aquáticos, eles respiram pelas branquias, né? Tem lá na imagem da página 89, tem algumas explicações aí. Então, você volta para lá para relembrar como é a forma de respiração de cada um, certo? Então, você vai informar do gafanhoto e do tubarão. No segundo quesito, você vai ligar corretamente os dois animais de quem estamos falando. Então, aí tem dois animais e tem duas informações para cada um. Por exemplo, na letra A, eu utilizo os pulmões para respirar e obtenho gás oxigênio do ar atmosférico. Então, de que forma é essa? É uma forma pulmonar ou é uma forma cutânea? A respiração. Aí você vai ligar. E em seguida, você vai dizer quais desses dois animais é, de forma pulmonar, a sua respiração. Vai ser a cascavel ou sanguessuga tigre, certo? Lembrando que a cutânea, a respiração cutânea, refere-se à pele, ao revestimento do corpo. Então, você vai observar aqui, desses dois animais, quais deles vai ter a sua respiração através da respiração cutânea, tá bom? Porque um vai ser cutânea e o outro vai ser pulmonar, tá bom? Então, vai ser um azul, você vai precisar ligar o quadrinho azul, esse quadrinho rosa e a um animal. Aí, na letra B, o azul, a um desses quadrinhos rosas e a um animal, certo? Animais nascem de três formas. Você já teve a oportunidade de ver o nascimento de algum animalzinho? Pois saiba que filhotes podem nascer de diferentes formas. Que poderão ser classificadas em três grupos. Ouvíparos, vivíparos, ovovivíparos. Animais ovíparos, põe ovos. Animais ovíparos, todas as aves são ovíparas. Animais ovíparos, são aqueles cujos filhotes se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Animais ovíparos, nascem de ovos que não são postos, ficam dentro do corpo da mãe. Animais ovíparos, algumas espécies de tubarões e serpentes são ovovivíparas. Agora, responda as atividades e eu quero que você acerte tudo, tá certo? Tchau, tchau! Agora, a página 91, reprodução dos animais. Quando adultos, os animais têm a capacidade de se reproduzir. Observe as fotos a seguir. Então, aqui tem a vaca, aproximadamente 1,3 metros de altura. E o pato, aproximadamente 78 centímetros de altura. A vaca, né, e o pato. Tem aqui a vaca e o patinho chocando seus ovos. Primeiro, pinte de vermelho o quadro que indica onde os filhotes do animal, da foto A, se desenvolve. E, em seguida, pinte de azul o quadro que indica o local de desenvolvimento dos filhotes do animal, da foto B. Então, vamos primeiro na letra A, de vermelho. Você vai pintar de vermelho, onde indica os filhotes do animal A. Então, a vaca, os seus filhotes, são em ovos dentro do corpo da fêmea, em ovos fora do corpo da fêmea, ou no interior do corpo da fêmea, a vaca. Aí você vai pintar de vermelho. E azul, no caso, é o pato. Os ovos dos patos, como são? Em ovos dentro do corpo da fêmea, em ovos fora do corpo da fêmea, ou no interior do corpo da fêmea. Ó, mas professora, eu tenho dúvida nisso aí. Se a gente observar a imagem, a gente consegue perceber. A vaca, como é que ela está? Ela está gorda, está magra? O que que parece ter na barriguinha dela? Dá pra perceber que tem algo diferente na barriguinha dela. Então, está relacionado aos filhotes. A forma como os filhotes se desenvolvem. Certo? E o pato, a pata, na verdade, né? A pata, a gente observa onde estão os seus ovos. Onde está chocando. E aí, ele está chocando dentro do seu corpo, fora do seu corpo. Porque ele diz aqui, no interior, quer dizer, dentro, né? Ou é ovos, fora do corpo. Como é que ele está? Se você observar pela imagem, você vai conseguir responder. Certo? Então, é só observar. A vaca, a barriga dela está diferente. Onde está o filhote. E a pata, os seus ovos estão sendo chocados. Em qual lugar? Fora do corpo? No interior? Ou dentro do corpo? Não é? Veja que a última, que é o último quadrinho, e o primeiro são parecidos. Mas vejam a diferença. Porque ele diz em ovos, dentro do corpo da pênia. Aí está um pouquinho para confundir, certo? Então, preste atenção quando você for marcar. Ovos, qual dos dois põe ovos? A vaca ou a pata? Você já vai saber qual é, só observando. Certo? Então, mas ele diz que é no interior. No interior, a palavrinha significa dentro, né? Do corpo da fêmea. Tá certo? Então, observe direitinho, para que você preencha corretamente. Aí, de maneira geral, para que um animal seja gerado, por meio da reprodução, é necessário que ocorra o encontro dos gametas, nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o feminino é chamado de ovocito. Quando os dois gametas se unem, ocorre a fecundação. Como resultado, forma-se uma nova célula, chamada zigoto. Essa célula se divide e dá origem ao embrião, que se desenvolverá em um animal. Então, aqui está mostrando o passo a passo. Espermatozoide mais ovocito, que vai ser o processo da fecundação, zigoto e o embrião, que será o resultado final. Certo? Ele dá uma explicação aqui do que é preenha, né? Condições em que a fêmea está em período de gestação. Inclui desde a fecundação até o nascimento. Prenha, normalmente, né? A gente escuta muito falar. Então, está preenha. Não é grávida, a gente diz com os seres humanos, né? As mulheres, por exemplo, quando estão grávidas, a gente diz, quando está esperando o bebezinho, diz que está grávida. No caso, a vaca aqui, a gente não diz. Ah, a vaca está grávida. A gente diz que está preenha, certo? Então, são essas as nomenclaturas, as palavrinhas que a gente utiliza adequadamente. Bom, então, as questões são essas, as atividades são essas páginas e as explicações também. Qualquer momento que você sentir vontade de perguntar, tiver dúvida, entre em contato comigo para que eu ajude. Terminou a atividade, envie para que eu faça as correções. Tá bom? Então, as aulas são essas, as atividades. E eu espero vocês na próxima aula. Um beijão e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.